Bom dia, Paulinho, bom dia a todos, companheiros, amigos, amigas que estão aqui. E eu vou mais ou menos explicar como vai ser a nossa fala aqui, vou dividir em dois tempos. Um vai ser o direito, vai ser as questões contemporâneas que estão nos aflingindo relativas ao direito do trabalho. E a outra é uma pequena liberdade, uma pequena licença que eu peço a vocês para falar sobre a evolução humana. E o meu objetivo de falar sobre a evolução humana não foge da tônica de falar sobre direito e sobre direitos humanos. E eu tenho algumas curiosidades, alguns hobbies, nada científicos, são só especulativos sobre estudar a evolução humana. Então, eu não sei, Paulinho, se as gravuras que eu deixei, você tem como colocá-las? Ou eu tenho que colocar? Eu deixei umas gravuras disponíveis ali no grupo? Isso, ok. Ok. E aí eu quero falar primeiro sobre Lucy. Na verdade, eu queria falar sobre a mãe, né? Mas não a minha mãe, Maria de Lourdes, Caetano Ramos. Eu queria falar sobre a mãe de todos nós. Os arqueólogos encontraram na África fósseis muito antigos de uma hominídeo chamada, que eles batizaram de Lúcio, porque é uma fêmea, três milhões de anos atrás. A imagem que está ali era como o Luciella. Era uma mulher negra, viveu na África. Há três milhões de anos atrás, a África era uma grande selva, uma floresta gigante, não havia ainda desertos. E Lucy, ela foi ainda... Hoje é um dos fósseis mais antigos. É considerado o mais antigo que existe com relação à nossa evolução. Essa outra imagem, e aí eu começo a falar sobre direitos humanos, essas pegadas que estão aí no chão, são pegadas de hominídeos deixadas há 3,6 milhões de anos. Elas foram encontradas na Tanzânia e elas se propagam por mais de 70 metros. Essas pegadas, elas se fossilizaram na rocha vulcânica e analisadas, elas são relacionadas ao período da Lúcio. Como vocês podem perceber, as pegadas estão uma sobre a outra, uma pegada pequena, uma pegada grande. Alguns arqueólogos tiveram a capacidade e a liberdade de interpretar que esse grupamento de hominídeos andava juntos. Eles andavam juntos. Eles já tinham a necessidade e a vontade de andar juntos. E eu vou mais além, né? Alguns andavam até de mãos. Já havia uma espécie de afeto entre eles. Esses animais, eles eram quadrúpedes e começaram a se desenvolver como bípedes, andando sobre dois pés. Porque a caminhada sobre dois pés, ela propiciou a nós, seres humanos, podermos irmos mais longe, podermos enxergarmos mais distante. E, acima de tudo, eles andavam olhando para o chão, à medida que os animais foram se desenvolvendo e olhando para a frente, eles puderam também abstrair. Abstrair do que estava lá adiante, abstrair do que tinha mais além, abstrair dos seus medos, eles puderam se tornar mais vigilantes. Enfim, a natureza humana foi alterada em cima da necessidade, em cima da curiosidade, e em cima, basicamente, da força de curiosidade dos hominídeos. Nós, até hoje, pagamos um tributo muito caro pelos nossos ancestrais, pela nossa mãe, Lúcia, ter começado a andar ainda sob dois pés. Todos nós temos problemas de joelho, todos nós temos problemas de coluna, todos nós temos problemas no pescoço, todos nós temos problemas de articulação, todos nós temos muita dor de cabeça, muitas das nossas enxaquecas, elas são tributadas a esse processo evolutivo que ainda está acontecendo, mas que foi muito importante para que nós possamos nos diferenciar dos demais outros animais. Andando de sob dois pés, nós também podemos ir mais longe. E o ser humano é um indivíduo que não só anda junto, um com o outro, nós temos uma grande necessidade e desenvolvemos uma grande capacidade social de andarmos um com o outro, de formarmos vínculos, de formarmos famílias, mas podemos também descobrir outras terras. os hominídeos, a origem humana é africana. Os homens, as mulheres, eles surgiram na África, isso aí é inconteste, hoje não existe uma teoria que rebata essa constatação. somos animais terrestres, nascemos na África. Nossos ancestrais, nossa mãe era negra, todos nós temos uma mãe negra. De nós para a geração de Lucy, se passaram mais ou menos umas 300 mil gerações. Então nós somos os filhos dela, os filhos de Lucy, que perambulando pela Terra, fizemos a nossa sociedade. à medida que a Terra congelou, isso há 2 milhões e meio de anos atrás, a selva africana, ela se desertificou e exigiu que os homens, que os hominídeos, migrassem para outros lugares. Não foi uma migração só. De acordo com alguns autores, entre idas e vindas dos hominídeos da África para a Ásia ou para a Europa, foram aproximadamente entre idas e vindas, vai e volta, umas 40 migrações, onde os animais iam, os hominídeos, que ainda não eram considerados homens inteligentes, mas eles iam, eu acho que eram inteligentes, porque já tinham afeto. Eles iam, retornavam, e a cada ida e vinda, os seres humanos estavam se mesclando, se misturando, se mimetizando. Mais ou menos 1 milhão e 800 mil anos, o ser humano aprendeu a comer carne. Como que ele aprendeu a fazer isso? Ele aprendeu a fazer isso observando outros animais que comiam carne. E a carne é considerada um dos fatores mais importantes no desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa inteligência. A dieta rica em carne, nosso organismo não foi feito para assimilação da carne, mas a dieta de carne propiciou com que o nosso cérebro pudesse crescer e pudesse se desenvolver. E junto com o desenvolvimento do nosso cérebro, esse sim é um fator de criação da inteligência, nós conseguimos criar uma coisa chamada abstração, imaginação. Nós somos os únicos seres que conversamos com nós mesmos, que nos enxergamos no espelho e falamos com nós. Nós somos os únicos seres que imaginamos o futuro, que temos memória do passado e que conseguimos elaborar o presente dentro de toda essa complexidade que é o presente juntando essas outras duas dimensões do futuro e do passado. Isso é um atributo de inteligência que nos diferenciou. Outro atributo de inteligência que os arqueólogos também descobriram é a questão da vaidade. Os seres humanos são seres vaidosos e a vaidade está diretamente relacionada com a sexualidade e com a sensualidade, que também é um fator é um fator de evolução. Outra situação que nos mostra inteligentes é a capacidade de nós ficarmos tristes. O que eu estou falando são atributos evolutivos. Os animais que conseguirmos desenvolver essas características da abstração, da imaginação, da vaidade, da sensualidade, da tristeza, são traços evolutivos. nós começamos a sentir a morte porque há um milhão e duzentos mil anos encontraram enterros, covas, com pertences. Significa que os seres humanos já quando perdiam alguém do grupo, eles sofriam e eles não queriam que o corpo ficasse exposto aos predadores. Eles faziam covas, eles registravam o lugar, eles marcavam na memória onde aquele ente estava enterrado, eles faziam cultos à morte. Isso significa que nós tínhamos a abstração, a tristeza, a memória e a saudade. A saudade. Outro atributo de inteligência que nos mostra diferenciados e humanos é a capacidade que nós temos de um cuidar do outro. Muitos fósseis foram encontrados e esses fósseis encontrados eles tinham cicatrizes ósseas de fraturas que tinham sido soldadas. Isso significa que eram pessoas, eram seres que tinham sofrido algum tipo de acidente e que foram cuidados por outros do grupo e que não pereceram e que a cicatriz óssea mostra que eles foram cuidados até o fim da vida. Então, toda a nossa evolução como seres humanos está ligada à nossa capacidade de emocionarmos, de nos emocionarmos, de sentirmos emoções. Amor, tristeza, abstração, vaidade, sensualidade, saudade. Esses são atributos que mostram que o processo seletivo natural separou, tornou mais aptos os seres que tinham essa capacidade. Nós somos herdeiros deles e essa capacidade nos é inerente e cuidar, amar, sermos pessoas sensuais, cultuar a memória das pessoas que nos foram queridas e que não existem mais que morreram, são elementos evolutivos que o ser humano diferente dos outros animais desenvolveu. Eu tenho uma foto ali que eu quero mostrar para vocês também, que é uma foto que mostra aqui o homem, o seu cérebro e as regiões do cérebro proporcional aos membros. então o nosso cérebro tem o tato, a região do tato, se nós tivéssemos que ter no corpo o tamanho proporcional a que a região do cérebro é, nós teríamos mais ou menos essa figura urbana aqui. Então nós aprendemos a sentir as coisas, a perceber as coisas, olhos grandes, boca, língua, mãos, ouvido. então nós desenvolvemos todos os nossos sentidos, a nossa sensibilidade e o nosso cérebro está apto a sentir esses elementos como fatores evolutivos. E essa foto aqui é interessante que no livro do Darkin ele mostra, ele fez um estudo aprofundado e mostrou, e verificou qual é o ancestral, qual é o ancestral comum a todos os vertebrados. E olha que interessante, o ancestral comum a todos os vertebrados é um peixe. Esse peixe ele é datado de mais ou menos 370 milhões de anos. Esse aqui é o pai e a mãe de todos os vertebrados. Esse aqui é o sujeito que saiu de dentro do mar de coragem evolutiva se é que eu posso falar assim e entrou na terra e daqui sai o ramo de todos os vertebrados. Todos os vertebrados saem desse peixe. Então mostra que a nossa trajetória na terra não é uma questão recente. Nós estamos aí perambulando há muito tempo. Há muito tempo. a medida que o ser humano foi evoluindo eu não quero me estender aqui muito nós fomos criando formas de convivência e essas formas de convivência que envolvem as emoções a coragem a necessidade a capacidade de adaptação que nós somos seres que possuímos uma capacidade adaptativa muito grande tanto é verdade que de Lucy que é um ser um hominídeo que foi descoberto há 3,6 milhões de anos nós temos uma matriz exatamente igual do ponto de vista genético mas com mais ou menos umas 42 adaptações que significa que a matriz evolutiva é a mesma mas que as 42 adaptações dessa espécie mostra que em cada situação evolutiva o ser humano aprendeu a se adaptar não só se adaptar fisicamente mas também se aperfeiçoar emocionalmente e uma dessas desses aperfeiçoamentos se chama normas normas de convivência os homens as mulheres a espécie humana desenvolveu para que pudesse viver em sociedade normas de convivência eu não vou entrar aqui no modo de produção dessas normas eu estou falando aqui do ponto de vista meramente academicista das normas e o direito para quem vive ele e nós todos vivemos o direito e não precisa ser advogado nem juiz para viver o direito nós todos temos essas noções de norma na cabeça o direito ele tem ele é um reflexo do nosso intelecto o direito ele é um reflexo da nossa inteligência desenvolvida adaptada e evoluída e ele é interessantíssimo falar sobre direito quando se mostra a estrutura de criação da norma então a estrutura de criação da norma que vem sendo evoluída isso há mais de 3 milhões de anos ela é distribuída da seguinte forma fato norma e valor um fato da vida cria uma valoração ética uma valoração um valor moral sobre isso isso vai depender do tempo do espaço e do local mas fato norma fato valor e norma quando a norma é criada cria-se instantaneamente outros fatos e que por conseguinte cria outras normas e por conseguinte cria outros valores morais e assim sucessivamente infinitamente em todas as dimensões da nossa vida nossa existência social fato valor e norma fato valor e norma de forma caótica de forma abundante de forma instantânea bilhões e milhões e milhões e milhões de fatos criam sensações morais e normas eu sempre dizia para os alunos quando começava a falar sobre direito que o que que ia acontecer se eu entrasse na aula pela primeira vez pelado sem roupa vocês não me conhecem mas imediatamente por eu estar sem roupa para dar aula vocês iam despertar sobre aquela cena valores valores e em cima desses valores que é um fato valor vocês iam buscar normas pela agressão visual que certamente ia ser uma coisa absurdamente agressiva para quem me conhece sem roupa isso ia ser um absurdo e aí eles iam exigir uma sanção normativa então a sociedade ela é criada do ponto de vista da convivência nossa em cima da normatização da normatização eu não vou repetir eu não vou falar que o direito foi expropriado pelos modos de produção e ele foi também tem tem isso mas o direito como como um sistema de criação e convívio social ele funciona dessa forma e para encerrar eu quero mostrar a visão de François sobre o que é o direito então o ser humano pegou o seu intelecto evolutivo e transportou e traduziu isso para o direito olha que interessante então o direito é memória memória unir o tempo lugar e passado então o direito serve para isso é um elemento de memória o direito também é um é um elemento de perdão porque com o direito tu desliga do passado o perdão faz com que você se liberte do teu passado faz com que você consiga se mentalmente não se conectar mais com as aflições do passado com as agruras do passado e direito também é promessa porque o direito faz com que você imagine o futuro com que você construa o futuro com que você possa em cima da memória e do perdão ter um elemento de construção do por vir e o direito também nos serve para requestionar desligar religar destruir construir o futuro então memória perdão promessa e requestionamento do futuro de destruição e construção é um elemento evolutivo do direito eu quero dizer para vocês que desde que o primeiro ser humano pisou na face da terra conscientemente que deu as mãos e andou pelas savanas da África 3,6 milhões de anos atrás ali havia afeto havia proteção havia carinho isso aí são direitos humanos já é o embrião dos direitos humanos e nós somos os seres que herdamos isso nós temos a responsabilidade se nós chegamos aqui é porque a nossa mãe Lúcia teve muita coragem foi destemida foi arrojada e acima de tudo são seres que foram selecionados pela capacidade natural de conviver harmonicamente em paz com carinho proteção então isso para mim é uma livre leitura sobre direitos humanos desculpa assim o atropelo e a ignorância né mas é como se fosse uma conversa entre amigos que eu estou fazendo com vocês eu gostaria agora de apresentar o Alex que todo mundo já sabe para falar sobre o direito agora 3 milhões e 600 mil anos depois como é que encontra nossa conjuntura ele que é um sindicalista conhecido e respeitado hoje e legitimado pelos metalúrgicos quero contigo Alex olha só eu vou tentar trazer para vocês oito pontos né do do contexto que acabam que digamos assim direcionam um pouco a atuação da organização sindical o primeiro deles é que a gente nos metalúrgicos há um bom tempo atrás a gente decidiu que a gente apostaria o pai está falando só um pouquinho então a gente decidiu de longa data que a gente formaria o conjunto da direção e não mais alguns quadros e isso jogaria a digamos assim a média do entendimento um pouco acima né e isso tem dado certo eu costumo dizer que são 20 depois do pai pega que são que são 20 dirigentes com capacidade de dar fluxo à demanda trabalhista desde onde eles estão alguns liberados alguns na fábrica né e isso dá uma capacidade de enfrentamento muito forte né e depois de longos anos a gente inclusive percebe que começa a se ter retaliação demissão por justa causa de dirigente apuração de falta grave e assim por diante né então essa é uma das primeiras linhas que a gente tem trabalhado para preparar o contexto né a segunda delas é o tema da atualização do fluxo da representação dos trabalhadores nós tivemos alguns avanços né com a a globalização das informações a gente tem alguns avanços que nos permitem está mais próximo do trabalhador mesmo com bases bastante amplas né então tem esse contexto o terceiro deles o tema da informatização do sindicato né a gente acabou lá em 2015 contratando um sistema que ele divide em quatro blocos né o sócio não sócio a empresa e o escritório de contabilidade e isso acabou integrando e nos dando possibilidade de sistematizar com facilidade de ter os dados da base na ponta da língua né e isso acaba dando uma dinâmica muito boa para a gente trabalhar então a internet a globalização da informação e com isso na outra ponto o trabalhador com acesso ao direito né ele consegue pesquisar lá férias né como é que funciona a férias então automaticamente quando ele sabe que ele tem o direito e não está sendo respeitado e se ele tem essa possibilidade de integrar a informação com o sindicato isso dá uma dinâmica muito boa aumenta o volume de denúncia aumenta o volume de notificação de sistematização de desrespeito então a gente acaba integrando essas plataformas inclusive com as plataformas de comunicação né para a gente poder fazer uma gestão sindical outro tema que para nós do sindicato inclusive a Emily está presente o que que acontece ó a gente acabou integrando né o tema do interno né por exemplo formaliza por e-mail né e a partir dessa formalização você tem uma prova de que por exemplo você requisitou o direito por exemplo extrajudicial né nós essa semana passada a gente trancou uma fábrica lá em Maral e o Júlio entrou com a cautelar né e prontamente a juíza diz olha pelo volume de problema que tem aqui não há como se negar a cautelar né ou seja tem um histórico e essa integração a partir das informações que acaba possibilitando a gente ter um avanço né na representação dos trabalhadores o outro tema né é o tema dos canais de denúncia de uma forma integrada por quê eu denunciar para o Ministério Público do Trabalho hoje um desrespeito de um trabalhador sem eu ter por exemplo um relatório da VISAT né que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador fica incompleto né então como é que a gente costuma operar tem um relatório da Vigilância tem uma denúncia no Ministério do Trabalho e um inquérito civil público no Ministério Público do Trabalho e dali se não enquadrada então a gente executa o direito do trabalhador por meio da justiça então você acaba criando uma metodologia um fluxo que ele acaba enquadrando as empresas né então muito nessa perspectiva e assim que a gente tem conseguido fazer o direito do trabalhador no contexto né como a gente não tem mais a lei que garante uma uma condição de tranquilidade para o trabalhador receber o seu direito então a gente acabou tendo que de um período para cá criar um rito para que ele resulte na efetivação do direito do trabalhador o ritual de modo geral é a gente constrói com o trabalhador e depois conquista né e fiscaliza né então segue esse fluxo e como é uma realidade bastante diferente tem empresas que a gente não entra né então a gente tem que construir por WhatsApp tem que construir por denúncia e vai fazendo essa essa movimentação eu vou dar um exemplo aqui em passo fundo da empresa exata né trabalhar com a questão pontual né duas gestões já a gente elege dirigente lá e eles demitem os dirigentes né demitem os dirigentes não dão acesso aos trabalhadores e assim por diante então o que a gente tem que fazer resta o direito né então tem essa perspectiva o outro tema é o tema por exemplo da quando que há uma irregularidade a gente fiscaliza identifica né sistematiza negocia e depois denuncia se não foi ajustado denuncia e a partir disso a gente executa né então esse esse fluxozinho a título de informação viu é a base dos metalúrgicos hoje é uma base bastante dispersa são 35 municípios são mais de 1500 empresas e um pouquinho mais de 5 mil trabalhadores tá nós não somos um sindicato um grande um grande sindicato que tem uma grande base mas tem uma base bastante dispersa e é um setor importante por pegar o tema das máquinas agrícolas o tema da indústria metalúrgica e o tema da reparação de veículos então você vai pegar desde o ar-condicionado até a a manutenção lá o boracheiro né ele é do ramo então é um ramo bastante ampliado hoje nós estamos com um pouquinho mais de 10% de associados tá a nossa base a gente tem concentração de sócios né e aí onde a gente tem dirigente e tal a gente trabalha com 50% mais de 50% de sócios mas nas demais plantas uma dificuldade enorme né depois da reforma teve muitas empresas que exigiram desfiliação então tem tem essas situações por outro lado a gente consegue integrar trabalhadores em vários municípios na condição de sócios porque nos conhecem né e dizem não eu tô chegando aqui eu me associo não tem condição né então a gente já tem uma uma cultura e vem conseguindo ampliar né mesmo no último período e depois de 2015 a gente ampliou sócios em algumas plantas justamente por causa desse perfil o outro tema né que é o avanço no acesso ao trabalhador então melhorou para nós melhorou significativamente por causa das plataformas digitais o trabalhador pode acessar o sindicato de várias formas hoje a gente tem em rede de whatsapp 3.300 trabalhadores aproximadamente então uma comunicação direta né com a categoria então nessa perspectiva e o último item eu vou falar por cima para vocês mas eu acho que isso é um tema de digamos assim utilidade pública né o primeiro deles hoje por exemplo a gente está em um contexto de pandemia né então como fazer a defesa do direito dos trabalhadores mesmo no meio da pandemia a gente tem feito isso totalmente de forma remota o atendimento do Júlio da Emily da Bruna de todos nós é por vídeo né então cada um no seu no seu espaço e a gente tem conseguido fazer isso como é que a gente tem conseguido fazer a gente tem usado os aplicativos de assinatura de documentos né por incrível que pareça a gente está conseguindo inclusive procurações em casos né de trabalhadores a distância né o tema do aplicativo do FGTS do INSS a carteira de trabalho digital então um trabalho muito forte nessa perspectiva porque o trabalhador não sai de casa bom fui demitido tem que encaminhar o seguro não precisa mais sair de casa faz pelo aplicativo a rescisão ah tem que calcular minha rescisão já tem aplicativo disponível gratuito pra isso bom quero consultar meu processo na justiça do trabalho tem aplicativo pra isso então a gente acaba direcionando instruindo orientando pra que mantenha o distanciamento e isso tem algumas coisas que ficam pós pandemia e esses são um dos temas as denúncias então agora em meia pandemia o Ministério do Trabalho abriu um canal novo a gente já tinha o Pardal que era do MPT então agora inclusive o Pardal tá sendo muito interessante fazer o registro aqui pra vocês de que essa semana nós aliás sexta-feira de semana passada e no início da semana a gente descobriu dois focos de assédio moral e assédio sexual na indústria metalúrgica tá então e a partir e vem pelo Pardal né então um avanço importante porque a gente vê que a gente consegue fazer valer o direito do trabalhador mesmo nesse contexto de não acesso inclusive dividir com vocês aqui que alguns casos não saem nem da nossa base mas que acabam chegando por causa da relação de confiança que tem na na condução do sindicato tema dos leitores de QR Code também que a gente encaminha para os trabalhadores alguns materiais que são mais pontuais então a gente só manda para o mural o QR Code né o códigozinho que a gente não quer que os patrões ficam lendo o que a gente quer dizer para eles então manda o QR Code e eles acessam por lá tema do scanner de documentos né muitas vezes as provas tá com o trabalhador e a gente não tem como evita que ele se desloque o contato então acaba vindo para dentro do sindicato por meio do aplicativozinho de scanner que dá uma qualidade para a gente poder peticionar depois o tema das negociações coletivas que a gente faz por esse aplicativo inclusive o Google Meet né e o tema da sindicalização que a gente tem um um link também que é feito por celular a filiação então no contexto da pandemia a gente tem conseguido efetivar direito desta forma tá dizer para vocês que a gente tem uma relação muito pontual por exemplo com a justiça do trabalho com os órgãos de fiscalização eu confesso que eu tive uma situação muito desagradável com o Conselho Municipal de Saúde aqui de Passo Fundo porque nos enfrentou né nos questionando por que que a gente estava cobrando do Conselho algum por exemplo equipe técnica e condições de trabalho para visões de saúde trabalhador e que agora durante a pandemia acabou ficando evidenciado né que aquela demanda que já não era atendida em tempos de normalidade digamos assim ela acabou sendo piorada significativamente depois da ou durante a pandemia então aqueles indicadores que a gente acaba levantando nos municípios e aí vou dizer para vocês que em 35 municípios nós temos quatro municípios somente que tem a equipe de vigilância em saúde trabalhador funcionando os demais municípios não tem tá da mesma forma a vigilância sanitária faz qualquer coisa menos fiscalização então uma situação muito muito grave né no contexto atual de digamos assim da organização nos municípios com relação à fiscalização e que agora ficou evidenciado né inclusive o Ministério Público do Trabalho nas decisões aí acerca do tema da pandemia que em Passafundo tem citado que o município não tem essa condição técnica né e isso é é sistemático em toda a região sexta coordenadoria de saúde também não consegue atender os trabalhadores nessa nessa perspectiva então resta apenas o atendimento remoto que a gente tem conseguido efetivar com o auxílio dessas possibilidades que estão colocadas aí gratuitamente inclusive e e o o o Obrigado.